Participar desses eventos regionais aqui na nossa cidade de Assis, cidade irmã, é muito prazeroso, bacana ver todo esse movimento e com a presença do nosso governador, a presença da deputada estadual Dani Alonso. Então, nós como somos vizinhos aqui, não podemos perder a oportunidade de estar junto com o governador, de estar conversando, de estar acompanhando o movimento do estado, as boas notícias que o governador tem disponibilizado para todos os municípios do estado de São Paulo. E nós estamos aqui representando, juntamente com o prefeito Oscar, trazendo as nossas indicações, conversando. Isso é muito bom para o nosso desenvolvimento regional, desenvolvendo o estado, e nós estamos aqui felizes por poder participar desse evento. Importante a participação política, você e o Oscar, essa figura política da cidade de Tarumã, estar próximo, fazendo pedidos e acompanhando esse movimento. Exatamente, e o governador é um governador diferente, muito participativo, ele tem uma visão mais macro de todo o processo, tem feito uma parceria com os municípios, honrando todos os compromissos que ele assumiu enquanto candidato a governador, trazendo uma tranquilidade, uma pessoa muito serena, muito técnica, muito justa, e nós estamos muito felizes com as parcerias que ele já anunciou para Tarumã e outros que virão aí, que ele já tem anunciado. Então nós estamos aí numa expectativa muito positiva para que Tarumã, que toda a região, seja beneficiado com o governador, com o estado de São Paulo, através dos convênios, através de repasses, e com certeza ajuda, e ajuda muito nas ações públicas, nos serviços públicos que nós ofertamos à nossa comunidade.